Nesse vídeo vou te mostrar os erros mais comuns de conexão entre a mesa proprietária Apex dentro da plataforma NinjaTrader e como você faz para corrigir esses erros. Fala trader, tudo beleza com você meu brother trader? Eu sou Adalto Carneiro, trader da Apex Trader Funding, mesa proprietária que eu utilizo para operar contrato futuro dentro do mercado financeiro tradicional dos Estados Unidos. Se você ainda não tem uma conta na Apex, dá uma olhada no primeiro link na descrição do vídeo, compre a sua avaliação e use o cupom BRASIL na hora de fazer o pagamento para você ter de 50% a 80% de desconto. Comprou sua conta, seguiu o meu tutorial passo a passo de configuração da Apex dentro da NinjaTrader e mesmo assim está dando erro de conexão, não está conseguindo conectar, preste muita atenção nesse vídeo que eu vou tentar te ajudar. Se mesmo assim você não conseguir resolver o seu problema, me chama lá no Instagram, link na descrição do vídeo que eu te ajudo. Eu vou repassar aqui com você todo o checklist de configuração que a gente fez lá no tutorial, só para ver se você de fato fez tudo corretamente, se está tudo certo. O que eu tenho visto da galera são dois erros mais comuns por falta de atenção. Então preste muita atenção na hora de você fazer a configuração do seu sistema, faça com calma, não tente fazer na pressa querendo atropelar alguma etapa. O primeiro erro mais comum para você ter ideia é login e senha incorreta. O Brother Trader não presta atenção na hora de copiar, copia com pressa e aí não vê que foi um espaço. No meio do login ali foi um espaço, no meio da senha foi um espaço. Isso é suficiente para dar senha incorreta. O Brother Trader insiste em fazer o login 10, 15, 20 vezes e aí a plataforma bloqueia por várias tentativas incorretas. O segundo erro é tentar logar na plataforma NinjaTrader com o Market Data do RTrader aberto. Você só pode logar uma plataforma, um sistema de Market Data por vez. Então se você abrir o Market Data dentro do RTrader, não vai conectar na NinjaTrader. Se você abrir na NinjaTrader, não vai conectar na NinjaTrader. Vamos ver agora como corrigir esses dois erros. Antes de mais nada, confere se você, primeiro, importou a licença da Apex da NinjaTrader dentro da sua conta na NinjaTrader. Você fez isso, essa licença você recebe no e-mail, essa licença você tem acesso dentro da sua conta na Apex, o passo a passo está lá no tutorial. Você fez isso? Segundo, você abriu o RTrader? Assim que você ativou a sua conta e assinou os termos e contratos? Concordou com os termos? Selecionou lá aquela parte não profissional? Fez tudo isso? Terceiro, o que eu vou colocar antes? É final de semana? Você está tentando conectar final de semana? Você comprou a sua conta? Se você comprou sua conta, comprou sua conta sexta à noite, entre sexta à noite até domingo 19 horas horário de Brasília? Você comprou a sua conta dentro desse período? Então a sua conta ainda não foi ativada. Se você comprou a sua conta entre sexta à noite até domingo, antes de abrir o mercado, que o mercado abre domingo 7 horas da noite horário de Brasília, pelo menos com esse horário sem ser horário de inverno, então a conta que você acabou de comprar nesse período só estará ativa domingo à noite depois do mercado abrir. Então não adianta tentar conectar dentro desse horário, sexta à noite, sábado, domingo, durante o dia, não vai conectar. Vou acrescentar mais um checklist. É dia de semana? É dia de semana nos horários de fechamento e abertura do mercado? Ali entre, final da tarde, é entre as 18 e 19 horas? Espere. Esse é o período onde a Apex está fazendo a transição de um dia para o outro. Então pode ser que dê algum erro mesmo. Espere, aguarde. Agora sim, nós vamos para o checklist que ficou o checklist número 5, conferir os erros de configuração dentro da Ninja Trader. Um erro muito comum é você tentar logar na Ninja Trader com o R Trader, que é o Ritimic Trader Pro, conectado com o Market Data. Então preste atenção. Se você quer abrir a Ninja Trader com o R Trader, com o R Trader Pro aberto, você vai deixar essa opção aqui de baixo, está vendo? O Market Data On, você vai deixar essa opção Market Data Off. Clica aqui em cima para deixar off, está vendo? Deixa ela off, exatamente como está na tela. Deixa ela como off para não logar no sistema de Market Data. Aí se você quiser logar no R Trader, dentro da sua plataforma R Trader, para que funciona a plataforma R Trader? Para você gerenciar as suas contas dentro da Apex. Saber ali qual é o stop da sua conta, o saldo líquido, enfim. Você consegue gerenciar toda a sua conta pelo R Trader. Eu mesmo só abro o R Trader no início do dia operacional e no final do dia operacional, apenas para eu acompanhar onde ficou o meu saldo líquido e onde está o meu stop das avaliações e também das contas de performance. Agora nós vamos conferir a configuração dentro da Ninja Trader. Faça o login e senha com o seu login da Ninja Trader. Aqui não é o login da Apex, não é o login da Ritim, que não. Aqui é o login da conta que você criou dentro da Ninja Trader. Por isso que é importante você conferir se você importou a licença da Ninja dentro da sua conta lá na Ninja Trader. Abriu a janelinha de configuração? Primeira coisa que você vai fazer é clicar em conexões, opção ali em cima, conexões, clique em configure. Se você não estiver conseguindo abrir essa configuração, vem aqui em ferramentas, vai lá em opções e selecione essa opção aqui. Está vendo aqui, multiprovider? Está vendo aqui multiprovider? Então você vem aqui, deixa essa opção selecionada, se não estiver selecionada, marca essa opção, clica em aplicar e ok. Agora sim, clique lá em conexões, vai lá em configure. Em configure, você vem aqui embaixo nas conexões configuradas para você encontrar a configuração da Apex, My Ritimic for Ninja Trader Brokerage, assim como eu te ensinei lá no tutorial. Clica nessa opção. E aqui é o erro mais comum por falta de atenção. É muito fácil passar batido um espaço. Está vendo o espaçozinho ali? Se tiver esse espaço, não vai conectar, vai dar erro. Se tiver um espaço aqui, vai dar erro. Se tiver um espaço aqui no meio, vai dar erro. Se tiver um espaço aqui na frente, vai dar erro. Se tiver um espaço em qualquer lugar aqui, vai dar erro. Então confira para ver se não tem nenhum espaço. Apaga o espaço aqui, apaga o espaço aqui, apaga o espaço aqui. Não pode ter nenhum espaço. Da mesma forma, a sua senha não pode ter nenhum espaço no meio das suas senhas. Pode deixar as outras configurações do jeito que está, só confira se está selecionado aqui o sistema Settings. Se está lá, Apex. O resto não faz diferença. Tando correto, tando tudo certo, não tem por que dar erro. Deixei um espaço ali só para testar. Vamos tentar conectar, vai ver que vai dar erro. Deixei um espaço lá. Cadê o erro? Está aí o erro. Está vendo? Está com espaço lá no login. Vai dar erro. Então, de novo. Se aparecer esse erro, cadê o erro? Vai aparecer o erro aí de conexão. My Rethymic Foreigner Trader, please check your account connection parameters and international connection. Falha no login. Isso é erro no login. Login e senha, tão errado. Ou o login ou a senha, tão errado. Agora, olha só. O login e senha estão corretos. Eu fui lá e tirei o espaço. Só que eu loguei o Market Data no R-Trader. Preste atenção no erro que vai aparecer. Vou tentar conectar. A conexão vai falhar. Nesse caso, a conexão não falhou, mas automaticamente a minha conexão foi derrubada lá no R-Trader. Está vendo? Eu recebi essa informação aqui do R-Trader. A minha conexão deslogou automaticamente no R-Trader e logou no Ninja Trader. Só que muitas vezes acontece o contrário. Não loga no Ninja Trader e mantém o login no R-Trader. Então, preste atenção. Para resolver esse problema, o que você vai fazer? Desselecionar essa opção aqui do Market Data. Não precisa logar o Market Data no R-Trader. E esses são os erros mais comuns. Se você fez todo o checklist, conferiu todos esses erros, está tudo certo, mesmo assim está dando erro, então me chama lá no Instagram que eu vou tentar te ajudar. Fechou? Um grande abraço e até o próximo vídeo.